O que é ser líder? A melhor resposta que eu posso lhe dar sobre isso é ser líder é aprender sempre para ajudar a você mesmo e o seu ambiente a ser melhor amanhã do que é hoje e assim por diante enquanto você viver, ok? Eu sou o Cido Rodrigues, criador da metodologia Negócio Efetivo e este é mais um vídeo da minha série Liderança que Funciona. Milhares de livros, teses, palestras, workshops já foram realizados sobre o tema liderança e, na verdade, ser líder foi uma coisa no passado, é uma coisa hoje, no presente e poderá ser uma coisa completamente diferente no futuro que está por vir. Mas há diversas características observadas nas pessoas que são claramente percebidas ou reconhecidas como líderes que devemos notar. Pessoas que deixaram um legado, que realizaram grandes coisas, que inspiraram e ainda inspiram mudanças positivas na humanidade, geralmente são notadas e apontadas como líderes, ok? Então, algumas características comuns nos líderes, nessas pessoas são inteligência, confiança, humanidade, coragem e disciplina. E o legal é que todas estas características, elas podem ser desenvolvidas por qualquer pessoa, mas nós temos que prestar atenção em algumas coisas importantes, que são, se a sua ênfase for liderança pela inteligência, você enfrentará rebeldia. Se você enfatizar mais a humanidade, você poderá se tornar um líder fraco. Se você for obstinado pela autoconfiança, você pode cometer algumas loucuras. E se você depender apenas da coragem, talvez você incite ou até se exponha a alguma violência. E se a única ferramenta que você tem de liderança é a disciplina ou a severidade, você irá cometer alguma crueldade com as pessoas. Então, o segredo está no equilíbrio, na sabedoria desenvolvida ao longo do caminho. E aí, faz sentido para você? Deixe seu comentário aqui nesse vídeo, dê um joinha e assine o meu canal no YouTube para não perder nenhum dos vídeos dessa série. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.